Mulheres, homens e crianças receberam na tarde de domingo cerca de 30 voluntários da Igreja Universal do Reino de Deus na Casa de Acolhida Cidadã 2, aqui na capital. O movimento Sócio-Abrigo, que atende famílias em situação de vulnerabilidade, levou kits de higiene, livros, lanche e uma palavra de fé. As mães dos adolescentes privados de liberdade dentro das unidades também foram acolhidas pelas casas de acolhimento. Situações de rua, então nós, enquanto uma equipe está dentro das unidades sócio-educativas falando com eles, uma parte está aqui dentro atendendo as mães, servindo, prestando esse auxílio. As mulheres do abrigo também puderam passar por um dia de beleza com tratamento no cabelo e nas unhas. Os serviços oferecidos acontecem em apoio ao Agosto Lilás, que promove ações de enfrentamento contra qualquer tipo de violência contra a mulher. O evento Movimento Sócio-Abrigo já acontece há quatro anos. O objetivo do MSA é levar o amor de Deus para essas mulheres que estão vulneráveis, mulheres que sofreram algum tipo de violência doméstica, violência na família, desprezada por tudo e por todos. Além de Goiás, o evento também acontece em outros 15 estados e no Distrito Federal. Ao final, milhares de mulheres serão beneficiadas. Os moradores da Casa de Acolhida também acompanharam uma palestra sobre como vencer as guerras através da fé. Talvez você está triste, angustiado, preocupado com alguma coisa, mas olha o que Deus fala, o próprio Deus fala, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. E aí Obrigado.